Bom dia galera, tudo bem contigo? Como é que foi a sua semana? Eu espero que tenha sido muito bacana para todos, porque está começando mais um programa a circuito, e você já sabe né? Quem manda aqui é você, e por essa razão fazemos tudo para trazer uma programação atrativa, então veja o que teremos hoje. Um trecho da expedição Ruta Zandinas, agora com a viagem entre a Chapada dos Guimarães e Conquista do Oeste, no Mato Grosso. Vamos mostrar também a história da italiana Benelli, e as dicas de saúde com mais alguns exercícios que você pode fazer durante suas viagens, para sentir menos dores pelo corpo. Galera, o programa circuito fez uma parceria com o Hospital Infantil Varela Santiago, que está comemorando o centenário da instituição, agora no próximo dia 12 de outubro. Daí, nós resolvemos dar um brinde a você, mas antes, veja aí o recadinho do hospital, vai! O Hospital Infantil Varela Santiago comemora 100 anos de história, com um evento muito especial no Dia das Crianças, 12 de outubro. É a Corrida dos 100 Anos, com provas de 5 e 10 quilômetros, mais trecho kids, para celebrar o centenário do hospital, e conscientizar a população da importância da atividade física. Inscreva-se em hospitalvarelasantiago.org.br e participe! Realização! Hospital Infantil Varela Santiago. Gente, ó, saúde não é coisa pra brincar, é coisa séria. E se tratando de saúde infantil, é mais sério ainda. Porque são vidas tão novas e que podemos estar perdendo futuros adultos brilhantes, com toda uma vida pela frente. Mas, como não é possível a gente optar por ser ou não ser saudável, não custa nada, eu ou você, sermos solidários com uma causa tão pequena e, ao mesmo tempo, tão nobre. Mas, pequena que me refiro, é do pouco que precisamos pra doar sangue, doar medula óssea, fazer algo que esteja ao meu, ao seu alcance e que não precisamos ser ricos ou termos dinheiro sobrando. Basta ter vontade e ir até o hemocentro da sua cidade e se informar de como e o que você precisa fazer pra ajudar. É muito simples mesmo. Bem, nossa brincadeira é a seguinte. Nós vamos sortear duas inscrições pros espectadores que nos mandarem algumas informações do programa de hoje. Preste atenção. Aparecerá na tela essa marca, com essa musiquinha, enquanto o programa estiver acontecendo. Então, você tem que anotar cada palavra que estará abaixo dessa marca. Daí você manda pra gente no WhatsApp, no Messenger do Facebook ou no Direct do Instagram. Essa de agora não conta não, viu? Foi só um exemplo. Mas você não pode mandar como comentário aberto pra todo mundo ver. Senão, o pessoal vai colar e você estará automaticamente desclassificado. Participarão do sorteio todos os espectadores que enviarem essas mensagens até o meio-dia da segunda-feira, dia 9 de outubro, antes do dia da criança. Manda o seu nome completo juntamente com o seu número de telefone. Nós vamos sortear as duas inscrições lá no Hospital Infantil Varela Santiago, na segunda-feira mesmo. Nós vamos publicar nas redes sociais e entrar em contato com os ganhadores. Você pode participar de qualquer lugar, desde que você venha ao evento, né? Porque a locomoção é por sua conta. Do seu lugar até aqui é por sua conta. A gente vai dar pra você os ingressos. E cada sorteado vai poder levar até três crianças, entre 10 e 13 anos de idade, que poderão participar da Corrida Kids. Ajudando o hospital, você também estará ajudando as crianças. E se você não quiser correr, não tiver como se inscrever, doi sangue, doi medula óssea. É muito, mas muito simples mesmo. No próprio site do hospital, você se informa lá mesmo. Você vai ficar sabendo tudo sobre a instituição. É muito bacana o trabalho desse pessoal. Pega aí a caneta e o papel, que a promoção já vai valer a partir de agora. Enquanto você se organiza aí, eu vou tomar um golinho d'água. E volto já já. Eu já voltei. E só pra te lembrar, nós temos o quadro Agenda, que tem a finalidade de promover os eventos espalhados pelo Brasil e pela América do Sul. Também pra te manter informado, pra você poder acompanhar os encontros daí da sua região, onde quer que você esteja. Então, veja aí a agenda de hoje. Nos dias 27, 28 e 29 de outubro, o grupo Sertão Encanto promove o Motofeste Caicó no complexo turístico Ilha de Santana, Rio Grande do Norte. A cidade de Parnamirim, também no estado Cotiguar, recebe o Parnamirim Motofeste nos dias 3, 4 e 5 de novembro. No mesmo período, o município de Serro Corá, interior do Rio Grande do Norte, será palco do primeiro Serro Corá Motofeste. O município de Seabra, na Bahia, recebe nos dias 27 e 28 de outubro, o primeiro Motofeste. O segundo Encontro Nacional de Motociclistas em Nanuque, Minas Gerais, será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. Já nos dias 30 de novembro a 3 de dezembro, acontece o Punta del Oeste Internacional 2017, no Paraguai. Galera, nós montamos esse quadro com alguma antecedência, pra não ficar muito em cima das datas dos eventos. Mas como aqui ninguém é robô, e como eu já havia falado, que quem manda aqui é você. Vamos seguir o exemplo aí do Rafael Vitorino, lá do Rio Branco. Ele nos mandou um folder pra gente encaixar aqui. É o Amazônia Motorcycle 2017, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de outubro, semana que vem. Lá no Parque da Maternidade, na capital do estado do Acre, Rio Branco. Serão muitas atrações por lá. E pra quem curte a natureza, vai poder contar com a área de camping, que estará disponível durante todo o feriadão, se estendendo inclusive até o domingão, dia 15. Se programa aí e vai lá curtir o encontro com os amigos motociclistas lá no Rio Branco. Portanto, se você tem alguma agenda pra mostrar que ainda não mostramos aqui, manda pra gente que nós vamos fazer de tudo pra encaixar na nossa programação. Lembre, quem é que manda aqui? Você já sabe, né? Você lembra que no programa passado, nosso tempo ficou bem curto. Pois é, por essa razão eu prometi que passaríamos mais um pouco da magnífica Chapada dos Guimarães. Inicialmente eu pensava que a Chapada era somente aquele mundão enorme, né? Onde nós mostramos. É nada. Então vai aí mais um pouquinho da Chapada pra você. Ainda de madrugada, organizo as bagagens pra partir da Chapada dos Guimarães no Mato Grosso. O sol tá nascendo e a gente já tá com tudo pronto aqui pra seguir mais um dia. Já rodei quase 3.600 quilômetros até aqui. Então vamos continuar, porque quero chegar em Cuiabá logo cedo. Comecei a achar meu navegador estranho, porque quanto mais eu pilotava, mais distante eu ficava da minha rota. Até que eu parei definitivamente pra conferir e tirar a prova pelo navegador do meu celular também. Chegou a saída da cidade, agora no sentido correto. Depois que eu saí da cidade, eu me deparei com formações rochosas belíssimas. E parei pra registrar as belezas que estavam bem ali, assim, na minha frente. Este é o Portal do Inferno. Faço uma parada pra admirar mais um pouco das belezas da Chapada. Um bocado aí da Chapada dos Guimarães pra vocês. Simplesmente lindo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a segunda parte da viagem de hoje. Agora, fique com as dicas de saúde. Alguns exercícios que você pode fazer enquanto está viajando. Uma opção que dá pra fazer sem ser sentado no chão é o 90-90 na cadeira ou na cama, numa superfície que lhe dê essa angulação de 90 graus do joelho. Joga o joelho pra fora, joelho pra dentro. E aí ele vai ganhar mobilidade nessa articulação, o quadril, pra poder ter uma estabilidade melhor da lombar. Dá pra fazer 10 repetições com uma perna, 10 a 15 repetições com outra perna também. Pra você que vai encarar a estrada, o ideal é a cada parada fazer a ativação dessas articulações, trabalhar a mobilidade pra conseguir manter uma postura. Então dá pra sentar numa cadeira de um restaurante, dá pra sentar na cama de um hotel e quando descansar, lembrar dos movimentos indicados. Depois de trabalhar a mobilidade do quadril, a gente precisa ativar o glúteo médio. Essa é uma opção pra fazer em qualquer lugar. Numa cadeira, apoiado numa cadeira, apoiado na moto, você que vai viajar de moto, e faz a abdução da perna, ativando o glúteo médio. O mesmo movimento que a gente realizou com o elástico pode ser feito quando você for fazer aquela pausa pra descansar, com uma camisa, com uma toalha, com um lençol. Realiza o alongamento da coxa, glúteo, alonga peitoral, alonga coxa e glúteo, dá uma aliviada nessa lombar pra fora, alongando o adutor, vai ficar com aquela perna na posição por horas, por vários quilômetros, precisa alongar toda a estrutura que está nessa coxa. Esse exercício pode ser feito independente de viagem. Pode ser feito diariamente, antes de dormir, ao acordar, pra começar o dia bem. O ideal é ter uma visão mais global da estrutura do corpo humano e do movimento. Trabalhar a mobilidade, trabalhar estabilidade, como os estabilizadores do tronco. Você vai evitar dores, porque nem sempre aquela dor que você sente no joelho tem um problema no joelho. Às vezes, a articulação de cima ou a articulação de baixo que está sendo sobrecarregada. O conjunto de exercícios que você vai fazer diariamente é que vai trazer o benefício pra sua postura e melhorar o padrão motor. Se você pensa em fazer uma viagem de longas distâncias, sentado sobre uma moto, é importante começar a pensar em se exercitar, em fazer um programa de exercícios que vai lhe dar condições e lhe trazer de volta sem dor. Valeu mais uma vez a toda a galera da Concept Recovery Sports. E você, passa lá pra se informar como fazer esses exercícios. Vamos deixar aqui pra você o endereço e o telefone pra você anotar, tá bom? E se você estiver em outra cidade, procure aí alguma academia que faça esse tipo de acompanhamento pra te ajudar. É muito importante. Eu, particularmente, não abro mão de me exercitar. Eu acho essencial pra fazer qualquer tipo de viagem. Mas não sai daí, não, porque a gente volta já já. Música 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 A história de hoje é de uma marca pouco conhecida aqui no Brasil. Eu estou falando da Benelli. Ela é italiana. Veja aí. Música Música A história da Benelli Motorcycles remonta ao passado da virada do século XX. Seis irmãos, uma história. Seis homens para uma lenda se tornar realidade. Foi a primavera de 1911 quando Tereza Benelli, viúva, investiu todo o dinheiro de sua família para estabelecer uma oficina na esperança de garantir um trabalho estável para seus seis filhos. Música 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 O motor nasceu. Um motor de 75 cilindradas de dois tempos, aplicado a um quadro de bicicleta, mas isso não produziu resultados satisfatórios. Em dezembro de 1921, apareceu a primeira moto Benelli Real, uma moto leve velo-motore de 98 cilindradas de dois tempos, apresentada em dois modelos, Tourim e Sport de 125 cilindradas, seguida em 1923 por uma versão de 147 cilindradas. Esta é a versão que Tonino Benelli começou a ganhar corridas, o que tornou a empresa Pesaro conhecida em toda a Europa. Em 1926, Giuseppe Benelli projetou uma nova moto com motor de 175 cilindradas de quatro tempos, com um inovador comando de válvulas no cabeçote e com câmbio de quatro velocidades. Sua performance foi igual ou superior às motocicletas de maior deslocamento, o que levaria a inúmeros triunfos. Tonino Benelli tornou-se campeão italiano em 1927, 1928, 1930 e 1931. A produção aumentou e uma moto de 175 cilindradas foi produzida em diferentes modelos. Em 1932, quando o sucesso das vendas levou ao crescimento da fábrica de Benelli, os irmãos compraram os pavilhões de uma serraria em Molarone. Dois anos depois, a Benelli apresentou duas novas motos de corrida, uma de 250 e outra de 500 cilindradas. Em 1940, a Benelli lançou uma moto de 500 cilindradas com válvulas laterais e uma fantástica motocicleta de corrida. Mas o surgimento da guerra forçou a empresa a produzir apenas motocicletas militares. No início dos anos 40, a Benelli estava no auge do sucesso, tendo 800 funcionários. Mas a fábrica foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os bombardeios nazistas reduziram essa grande empresa a uma pilha de escombros e galpões vazios. Mesmo assim, os irmãos Benelli não desistiram. Recuperando máquinas e equipamentos dos entulhos, eles converteram cerca de mil motocicletas militares, deixadas nos campos de batalha pelos aliados em bicicletas para uso civil. Em 1947, as atividades de corrida foram retomadas. Em 1948, foi um marco para a Benelli. A empresa contratou o piloto de motocicleta Darío Ambrosini e em 14 de outubro, os irmãos Benelli anunciaram a decisão de continuar a produzir motocicletas. O sucesso de corrida da nova Benelli culminou em Ambrosini, ganhando o Campeonato Mundial de 250 cilindradas em 1950. No final dos anos 40, Giuseppe Benelli, devido a desentendimentos com seus irmãos, deixou a empresa. Foi o início da Motobi, com motores clássicos de 2 e 4 tempos. Essas novas motos foram um sucesso de vendas, além de mais de mil vitórias de corrida nas décadas de 50 e 60. A atividade de fabricação na Benelli continuou em 1951, com a produção da motocicleta Leonsino, cujo grande sucesso de vendas estava em seu pico, quando a Benelli ganhou o primeiro motogiro da Itália em 1953 com o piloto Tartarino. Em 1961, a Benelli celebrou seus primeiros 50 anos e no ano seguinte, as duas marcas Benelli e Motobi foram fundidas novamente. Essa foi a época-história dos modelos Provini e Pasolini, com motores de 4 cilindros com 250 cilindradas e do segundo título mundial da Benelli, em 1969, com o piloto australiano Kelvin Carruthers. Na década de 60, uma grande variedade de modelos caracterizou a produção da Benelli Motobi, de modelos Scooters ao modelo Tornado, uma Big Trail com motor bicilíndrico de 650 cilindradas. O Tornado foi a última criação original de Benelli. Em 1972, a empresa foi comprada pelo empresário argentino Alejandro de Tomazzo. Os novos proprietários voltaram a lançar e ampliar a gama de produtos e, ao construir uma fábrica nova e moderna, lançaram motocicletas multicilindros e uma prestigiada moto com motor de 6 cilindros, de 750 cilindradas, que foi a primeira motocicleta de 6 cilindros produzida em série, disponível para compra pelo público em geral. No final dos anos 60, a concorrência do Japão começou a construir motos cada vez mais inovadoras e tecnicamente avançadas. O declínio foi lento e ainda inevitável em 1988. A Benelli foi comprada em 23 de outubro de 1989 pelo magnata industrial Sr. Giancarlo Celci, proprietário do Grupo BS, salvando a antiga empresa gloriosa de um futuro incerto. A empresa virou o mercado de scooter com dois modelos, o Deville e o Scute. Parecia que o novo tempo de prosperidade havia começado, mas depois dos primeiros momentos de sucesso, as perspectivas tornaram-se incertas novamente. Em 1995, o Grupo Merlone de Fabriano comprou a participação maioritária da marca histórica. Andrea Merlone, filho de Vitório, foi líder da nova empresa e o novo começo chegou com a Scooter 491. A Tornado, de 900 cilindradas com motor de 3 cilindros, competiu no Campeonato Mundial de Superbike e a TNT, de 1.130 cilindradas, foi uma superbike moderna para a rua. Em dezembro de 2005, a Benelli tornou-se parte do Kijian Jiang Group, vencedora do prêmio de melhor exportador de motocicletas daquele ano. A QJ produz quadriciclos, bicicletas elétricas, cortadores de grama, carrinhos de golfe, geradores, bombas e outros equipamentos de jardinagem. Benelli QJ atualmente está trabalhando em vários novos projetos de bicicletas e focado no lançamento da Benelli para os mercados mundiais, incluindo os Estados Unidos. E em 2011, Benelli comemorou com sucesso o seu primeiro centenário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, você gostou? Eu gostei da história da Benelli. Achei muito interessante. Mas agora é hora da segunda parte da minha viagem. Rafa, libera aí para a galera assistir como é que foi. É isso aí, seguindo rumo a Cuiabá. Vamos seguir viagem, né? Chegou a capital matogrossense, Cuiabá. Fui direto para um revendedor de pneus. E com tantos pneus, não tinham os adequados para a minha moto aqui. Mas a galera foi muito solícita. Conseguiram os pneus direto no distribuidor. A bagagem da criança como é que ficou agora. Mais um jogo de pneus. Daqui a mais uns 4 mil quilômetros, está na hora de trocar os pneus originais. A gente está em Cuiabá e seguindo viagem. Pegando aqui algumas informações com o pessoal da PRF. No posto de Várzea Grande, logo depois de Cuiabá, nosso destino agora é Cáceres. Vamos pegar a BR-070, que ela vai nos levar para bem longe. Faltam mais de 200 quilômetros até Cáceres. Faltando cerca de 10 quilômetros para parar para o almoço, encontro uma obra na estrada. Chegou uma hora que a gente tem que parar. Estou esperando liberar aqui uma obra em Cáceres. Aproveitar para refrescar um pouquinho, porque está um forninho aqui. Bem quente. Cáceres, no Mato Grosso. Fiquei mais de meia hora parado. Agora estou fazendo uma boquinha Cáceres, no Mato Grosso, para a gente seguir adiante. O pessoal tem dito que tem muito animal. A gente está na entrada do Pantanal, pântano do um lado, pântano do outro, a estrada no meio e muita travessia de animal. Vamos ver se a gente flagra algum para a gente filmar. Saio rápido e logo vejo o lindo rio Paraguai. A região por aqui é completamente alagada. Resolvo descansar em Conquista do Oeste com esse belo pôr do sol. Eu queria ficar aqui mais um bocado com você, mas também fico muito eufórico e empolgado, porque é hora em que nós, eu e você, assim, a gente fica bem pertinho, nos despedindo para a próxima semana, ficando sempre à vontade de nos vermos no próximo programa. E porque eu também não posso deixar de agradecer a toda a galera de boca cheia para você que nos assiste pela Band e pelas redes sociais. Seu carinho é muito gratificante para a gente, viu? Não esquece de deixar o seu joinha para a gente lá no YouTube. Dá um like se você gostou e compartilha nossos programas nas redes sociais, tá bom? Se inscreve no canal, porque toda postagem que a gente fizer, você é avisado automaticamente. Manda mensagens para a gente, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Acessa o nosso site, a gente está aqui à sua disposição. E não esquece de mandar o seu nome completo e número do telefone para participar do sorteio da corrida de 100 anos do Hospital Infantil Varela Santiago. Esquece não que a gente está te esperando. Rafa, agora, velho, que maldade tu fizeste no programa passado, né? Rapaz, ô menino obediente esse. Otimizaste ao mesmo tempo, né, Rafa? É muito legal, muito bacana. Não, 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 de novo não, pô, não, peraí. Segura devagar, Rafa. Hoje eu quero mandar um abraço, um grande abraço para o Robert Ebron, das Rocas, do bairro das Rocas, aqui em Natal. Robert, reuniu aí os amigos para verem que essa integração com a gente é bacana. Valeu, isso aí. Ah, para o MacDowell também, para o Luiz e para toda a galera da Ricardo Eletro, do Shopping Midway. Valeu, galera. Vocês me surpreenderam mesmo, viu? Gostei aí do carinho que vocês mandaram um recado para a gente. Para o pessoal da Rally Motos, lá de Cuiabá, onde eu comprei os pneus da motocicleta. Para toda a galera da Concept Recovery Sports, que fez as dicas de saúde para a gente. Para a Liane Cadete, um grande abraço também. Para o Cristiano Rodrigues. E para o Thiago Estefani. Todos eles são daqui do Rio Grande do Norte. Para a Marlene dos Santos e para o Jaime Schmidt, amigos lá de Cascavel, no Paraná. Para a Elisiane Rolim, lá de Pombal, na Paraíba. E também para a Ivani Maia, daqui de Natal. Ivani, boa recuperação para você, viu? Ela passou por uma cirurgia aí e vai se recuperar muito bem. E é claro, para toda a galera do Hospital Infantil Varela Santiago. Eu desejo a todos uma boa semana, um feliz dia da criança e espero você no próximo programa. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!